DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA E em 2007, corresponderam a 52,5% dos acidentes e a 56,5% das vítimas. Se circular a 50 km hora, a distância de reação é de 15 metros, a distância de travagem são 12 metros e meio e de paragem 27 metros e meio. Um condutor que circula demasiado perto do carro da frente corre o risco de colisão. Isto merece uma buzina dela. E aí